Quer se tornar um youtuber de sucesso, mas você não sabe como? Seus problemas acabaram, pois eu vos apresento o óculos do youtuber. Por apenas suaves parcelas de R$9,99, esse óculos irá te transformar no melhor, no maior, no mais engraçado youtuber do universo. Olá, o meu nome é Alan e eu... A câmera tá ligada, então eu vou gravar o vídeo do meu canal. What's up? Ligue já para o número 4002-8922 e adquira o seu óculos, o grande, o maior, o melhor... Óculos do youtuber! Tá bom, até parece que as coisas serão assim, não é mesmo? Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e esse aqui é o canal Pixel Tutoriais. Mais uma vez, seja muito bem-vindo! Apesar do que muitas pessoas pensam, fazer sucesso no YouTube não é nada fácil. E vale ressaltar que não existe uma fórmula mágica, algo que você deve fazer e trilhar para ter um grande canal e atingir grandes números de inscritos e visualizações. Porém, no vídeo de hoje, baseado em conversas que eu tive com outros criadores de conteúdo, eu preparei 5 dicas para você ter um canal de sucesso aqui no YouTube. E antes de começar, fique à vontade para clicar aqui embaixo no botão de se inscrever para não perder nenhuma dica do Pixel Tutoriais. Toda semana tem dica para você se tornar um grande youtuber e você pode acompanhar tudo clicando aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho. Então está pronto para as dicas? Pegue o seu caderno, a sua caneta e vamos nessa! A dica número 1 é a seguinte, coloque a mão na massa. Muita gente deixa de fazer sucesso no YouTube simplesmente porque não começa e não cria o seu canal no YouTube. Então a dica é a seguinte, coloque mesmo a mão na massa se você quer criar um canal. Crie, faça, não tenha medo de arriscar. Isso é fundamental não só para o YouTube, mas para qualquer projeto na sua vida. E quando a gente se fala de produzir conteúdo para a internet, o colocar a mão na massa também está atrelado a buscar ter mais qualidade. Hoje em dia o público dentro do YouTube, as pessoas que vão consumir o seu vídeo, já estão acostumadas com um certo padrão de qualidade. Então é muito importante que você tente produzir o seu vídeo com a maior qualidade possível. Então fique atento a detalhes técnicos e não desista. A ideia aqui é pegar e fazer. E você pode ter diversas dicas de como produzir um bom vídeo aqui mesmo no canal. Tem link extra para te ajudar na descrição do vídeo. E no final dessas dicas fique à vontade para ler. Vamos para a próxima. Dica número 2. Não desista. Se você já tem um canal no YouTube há certo tempo, ou se você não teve uma certa expectativa de visualizações a respeito de determinado vídeo superada e atingida, não desanime. Os maiores youtubers do mundo não fizeram sucesso de um dia para o outro, tá? Mesmo que você faça um vídeo viral, a chance de você se tornar um grande youtuber a curto prazo é quase que impossível. Você precisa realmente gostar daquilo que está fazendo e não desistir. Talvez os seus primeiros vídeos ou primeiros anos do seu canal não tenha tanto sucesso, não tenha tanta relevância. Mas com o passar do tempo, você vai evoluindo, o seu canal vai amadurecendo e com as dicas certas, as estratégias certas, eu tenho certeza, o seu canal fará sucesso. Então a dica número 2, recapitulando, não desista. A dica número 3 é voltada principalmente para aquelas pessoas que já possuem um canal do YouTube e já estão começando a interagir com o seu público. Então a dica é a seguinte, interaja com o seu público. O grande lance do YouTube é você dar algo e as pessoas consumirem aquilo que você está mostrando pra elas. E quanto mais você interagir com as pessoas e com seus espectadores, maior a chance deles continuarem te acompanhando e com isso você vai criando uma comunidade de pessoas que admiram e acompanham o seu trabalho. Então é muito importante que você sempre tire uma hora do seu dia pra responder comentário, pra interagir com as pessoas, pra incentivar elas a compartilhar o seu vídeo, pra pedir opinião. É muito importante que você escute e dê atenção para o seu público. Isso vai fazer total diferença no desempenho do seu canal. Pois afinal, o centro do seu objetivo e o centro do seu trabalho, do seu projeto no YouTube, são as pessoas que assistem. Então você tem que dar a atenção devida pra elas. Interaja com o seu público. E por falar em interação, se você tem uma dica de sucesso que eu não citei nesse vídeo, vamos interagir aqui embaixo nos comentários. Deixe um comentário com alguma dica, eu tenho certeza que pode me ajudar e também pode ajudar outras pessoas que irão assistir esse vídeo. Penúltima dica, seja original. É de extrema importância que você seja original, que você seja você mesmo. Todo grande canal no YouTube tem algum aspecto, alguma característica que o torna único. Então, por exemplo, se você ouviu uma música pop, em ritmo de forró, com um cara sem camisa num quarto de hotel dançando, você já sabe qual o YouTuber é. Eu não preciso nem falar que é o Anderson Nunes. Então, se você perceber, cada grande YouTuber tem a sua marca, tem a sua identidade. Isso porque ele foi original. Justamente isso que você precisa ser no seu canal pra também ele obter sucesso. Seja o mais original possível. Não tente copiar pessoas. É importante sim que você busque referências, pessoas em que você se espelhe. Mas o mais importante é que você seja você mesmo e crie o seu conteúdo. As pessoas vão perceber quando você não está sendo o si próprio. Então, seja original. A quinta e última dica tem um aspecto filosófico. Afinal, qual é o conceito de sucesso pra você? Talvez seja um milhão de visualizações, ou talvez seja um grupo de pessoas que interajam com você. Então, como eu falei, o conceito de sucesso muitas vezes é subjetivo. Porém, se você ama o que você faz, e essa é a última dica, ame o que você está fazendo, eu tenho certeza que você já vai obter muito sucesso. Isso porque se você gosta de estar produzindo conteúdo, se você liga a sua câmera e fala Poxa, legal, estou me sentindo bem fazendo isso, provavelmente 50% do sucesso já foi alcançado por você. E eu creio, né? Eu falo sempre que o sucesso a gente conquista primeiro dentro de nós mesmos E depois ele vai pro mundo exterior, né? Então é importante que você realmente tenha paixão e ame criar vídeos pra internet Ame ter o seu canal, pois dessa forma o seu canal irá alcançar grandes números E eu quero mesmo que um dia você que está me assistindo se torne o maior youtuber desse Brasil E aí você vai ainda poder falar um dia, poxa, eu lembro que assisti lá o vídeo do Pixel Tutoriais Então foi isso, espero mesmo que você tenha gostado Não se esqueça de avaliar esse vídeo e me acompanhará em minhas redes sociais Tá tudo aqui embaixo Espero ter te ajudado e nos encontramos no próximo vídeo aqui no Pixel Tutoriais Muito obrigado! Falou!